La, laia, 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 laia La, laia, 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 laia Eu sei o que você vai dizer quando a foto aparecer Vai curtir e vai sentir que o destino fez nos conhecer Agarre e não arque essa mão Se nos der sorte vai nos levar a São João Toda noite eu quero que você Diga que a vida foi feita pra viver Dói o peito só de olhar o jeito que tu posa Saudades, pontos de exclamação Você tá maravilhosa La, laia, 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 laia Foto aplomada, respeitosa, pede sempre por favor Mas todo dia implora foda fora dessa linha de amor Agarre e não arque essa mão Se nos der sorte vai nos levar a São João Toda noite eu quero que você Diga que a vida foi feita pra viver Dói o peito só de olhar o jeito que tu posa Saudades, pontos de exclamação Você tá maravilhosa Você tá maravilhosa Tchau 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 Tchau